Olá pessoal, então nessa videoaula a ideia é demonstrar para vocês como a gente pode resolver um problema de escalonamento de tarefas, um problema real em Python e à medida que a gente for realizando a solução desse problema, a gente tentando entender, aprender um pouco sobre técnicas de solução de problemas envolvendo desenvolvimento de algoritmos em Python a minha ideia não é editar muito essa aula, então ela vai ficar um pouco longa, mas eu quero justamente dar acesso à minha forma, à minha estratégia, à minha forma de pensar a solução aqui enquanto for resolvendo com vocês para esse problema que eu peguei, o que eu criei aqui foi uma planilha que mostra todo o currículo de um curso de engenharia então essa planilha aqui ela tem todas as disciplinas de um curso de engenharia, não interessa qual curso, é um curso real, de uma universidade real eu mudei um pouco os nomes das disciplinas, mas é um curso de engenharia e aqui nós temos a carga horária por semestre de cada disciplina, a carga horária semestral da disciplina e os pré-requisitos, então tem uma coluna aqui que são os pré-requisitos, certo? o que significa que para tu conseguir cursar, por exemplo, essa disciplina que é a disciplina 8, cálculo B que tem uma carga horária de 90 horas, tu precisa o que? tu precisa ter cursado já a disciplina número 1 que é cálculo A, certo? e assim por diante, então nós temos aí várias disciplinas que tem pré-requisitos quando tem mais de um pré-requisito, o que eu fiz aqui, eu coloquei separado por ponto e vírgula então nós temos aqui algumas disciplinas sem pré-requisito, algumas com 1 pré-requisito, algumas com 3 ou até 2, 3 pré-requisitos não chega a ter 4 nenhuma não e além disso, nós temos os horários dessas disciplinas, como é que eu codifiquei os horários? aqui o que eu fiz é que eu escrevi um número inteiro, onde o primeiro dígito diz o dia da semana nesse caso aqui, eu tenho aulas na segunda-feira 0730, quer dizer que começa às 7h30, certo? e cada número desses é uma hora de aula na semana, então aqui tem segunda-feira às 7h30, segunda-feira às 8h30 quarta-feira às 7h30, quarta-feira às 8h30, sexta-feira às 7h30, sexta-feira às 8h30 essa aqui, quinta-feira às 10h30, quinta-feira às 11h30, são 2 horas por semana, disciplina de 30 horas no semestre e assim por diante alguns casos, como a física 1, carga horária de 75 horas no semestre ela tem três opções de horário, e se vocês olharem, o que acontece aqui é que só muda essa primeira, né, essa primeira esse primeiro slot, né, então o que aconteceu é que eu separei por espaço daí, então eu tenho uma opção que é segunda-feira 13h30, depois terça às 8h30, terça às 9h30, quinta às 8h30, quinta às 8h30 quinta às 9h30 ou segunda-feira às 14h30, daí terça às 8h30, terça às 9h30, quinta às 8h30, quinta às 8h30, quinta às 9h30 né, e por fim é, segundas 15h30, aí terça às 8h30 terça às 9h30, quinta às 8h30, quinta às 8h30, quinta às 9h30 tá, então é, por que que só muda, né, um um dos slots ali na segunda-feira? é que essa disciplina de física ela tem um momento de laboratório, como o laboratório não comporta, né, tantos alunos é, a turma se divide em três, então são três turmas que para as aulas teóricas elas são, é, combinadas mas para as aulas de laboratório elas são separadas, então tu pode escolher, né, uma dessas, tá e assim por diante o que que eu quero fazer com isso aqui, tá, a minha ideia para esse problema é o seguinte eu quero saber eu quero ter um código, um algoritmo que vai dizer para mim é, para um aluno que tem disponível uma certa carga horária por semestre digamos que eu tenha um aluno que ele só pode se dedicar 240 horas por semestre, ele trabalha, ele não pode fazer mais que isso, né eu quero que ele me diga em quantos semestres eu consigo concluir o curso eu quero não só isso, eu quero saber que disciplinas eu posso cursar em cada semestre respeitando as dependências, né e respeitando para que não se tenha conflito de horários né, então esse é o probleminha que eu estou sugerindo aqui é um probleminha de escalonamento de tarefas, certo tá, vamos tentar então resolver esse problema, tá é, para começar tá, o que a gente pode fazer aqui tendo uma planilha aqui do Google Sheets, certo é exportar essa planilha, tá então se eu expandir aqui o menu tá, dá para ver aqui não dá para ver muito bem na tela mas não importa muito aqui eu vou em onde eu acho que é em share não é share aqui eu faço import download, né em download eu tenho a opção de exportar como comma separated value, né ponto CSV tá esse esse formato aqui o que ele faz é que ele vai separar cada linha dessa minha planilha vai ser uma linha do arquivo e cada coluna vai ser separada por uma vírgula então eu vou ter o valor, vírgula, valor, vírgula, valor o valor que está no conteúdo da célula e daí o final da linha uma nova linha, né e assim por diante a gente pode então fazer isso tá baixei então esse arquivo agora eu vou usar o colab então para implementar o meu a minha solução tá para usar o colab aqui o que eu vou fazer agora logo de início para evitar o trabalho de subir o arquivo em algum lugar enfim toda uma história aqui eu vou só abrir essa pasta aqui e vou upar o arquivo, certo fazer o upload dele aqui vocês não vão enxergar minha tela por uns segundos né mas eu vou escolher a o arquivo que eu acabei de baixar eu vou só renomear ele também para ficar mais fácil de acessar tá vou chamar de disciplinas.csv ok tá então tá aqui o meu arquivo tá agora que eu tenho o meu arquivo eu posso é abrir ele certo como é que eu faço para abrir um arquivo em python né eu posso eu uso o que a gente chama de file descriptor né f igual é open é um comando open é um comando nativo do python né aí eu dou o nome do arquivo no meu caso é disciplinas.csv se eu não lembro eu posso olhar aqui né é esse nome aqui certo e eu vou abrir ele para leitura certo tá isso aqui então significa que eu vou abrir um arquivo é disciplinas.csv para leitura tá esse comando open ele recebe dois argumentos é o nome do arquivo e o que eu quero fazer com ele no caso r de read e ele vai retornar um objeto que eu vou colocar nessa variável f tá então vamos executar esse código aqui ver se vai dar algum erro não deu erro nenhum tá e tá o que eu faço com isso a gente tem uma série de coisas que a gente pode fazer né agora esse file descriptor ele me permite por exemplo ler linhas desse arquivo né esse arquivo eu sei que ele é separado por linhas né já por padrão se eu quero ver as linhas do arquivo eu posso é usar o o método readlines né por exemplo se eu uso f.readlines não leva argumento nenhum né esse essa função né é um método da classe é desse file descriptor aqui tá então quando eu chamar essa função ele vai retornar uma lista com strings né uma lista de strings onde cada string é uma linha do arquivo tá eu posso chamar essa lista de é lines por exemplo certo são as linhas do arquivo beleza tá a gente pode daí imprimir as linhas do arquivo né se eu mandar imprimir assim ele vai imprimir uma lista certo ele vai imprimir um abre colchetes daí um abre aspas e daí a primeira string que é a primeira linha fecha aspas uma vírgula abre aspas uma outra string que é a segunda linha fecha aspas e assim por diante tá vai ser uma uma lista bem comprida não vai caber na tela né vamos ver aqui olha aí tá então a gente tem aqui uma lista eu sei que é uma lista porque ele começa com essa é esse colchete né aí abre aspas simples aí eu tenho aqui o cabeçalho né índice era a primeira célula vírgula nome da disciplina segunda célula né vírgula caga horária agora ficou né eu não botei o R tá então é como tá aqui né índice nome da disciplina caga horária pré-requisitos tá vocês vão notar também que ao final do primeiro da primeira linha então a primeira linha acaba aqui certo em horários e daí não tem mais linhas tá aí o que eu tenho aqui é um barra N essa barra invertida tá ela é na verdade um carácter tá isso aqui a gente chama de escape code tá escape code é um código que precede com uma barra e daí uma letra onde essa barra invertida e a letra combinados eles representam um tipo de carácter que não tem um símbolo padrão pra ele porque se tivesse um símbolo que nem a letra S que tá aqui né que nem a letra H eu só colocava aquele símbolo ali na verdade esse barra N por acaso é o carácter que representa uma nova linha ou seja quando eu vou imprimir o barra N o que ele faz é que ele dá uma nova linha né ao invés de imprimir um símbolo na tela tá como aqui eu não tô interessado em imprimir novas linhas eu mandei imprimir uma lista certo aí ele vai ao invés de executar vamos falar executar essa nova linha dar uma nova linha aqui onde aparece o barra N ele resolveu só colocar a barra e o N pra assim ter uma representação ali compacta né que não vai bagunçar toda a visualização aqui da lista né e assim por diante agora a primeira linha que tem os elementos nela né então aqui eu tenho o índice o nome da disciplina cálculo A ela é de 90 horas não tem pré-requisito né então tem uma uma parte vazia tudo separado por vírgulas né aqui os horários dela só tem um horário disponível né e uma nova linha né e assim por diante tá vamos lá olhar a física como é que ficou olha então esse último elemento pra física a gente tem um horário separado por espaço outro horário certo separado por espaço e outro horário são três horários e daí o barra N tá então na verdade toda essa coisa que tá em azul aqui bem grande é o que tá depois dessa vírgula é um um texto né que aparece ali pra aquela célula certo isso aqui a gente pode abrir num laço certo por exemplo eu posso fazer um laço em Python né a gente pode iterar sem usar índices né então eu posso por exemplo for line in lines ele vai iterar onde o valor de line vai ser uma linha de cada vez dessa lista um elemento de cada vez dessa lista né e pra cada elemento eu posso dar um print line por exemplo nesse caso ele tá mandando imprimir a string não uma lista certo quando ele manda imprimir a string aí sim esse barra N não vai aparecer ele vai executar a barreira e vai dar uma linha em branco então se vocês vão ver que quando a gente chega a executar esse comando print aqui ele vai dar uma linha em branco entre cada linha do arquivo né olha que interessante então ele imprimiu rápido né parecia que começava no 20 aqui a gente não viu a primeira linha né a primeira linha na verdade é essa aqui aí tem uma linha em branco né que tá aqui embaixo e depois a terceira linha aí a quarta linha em branco é a quinta linha e assim por diante né então tá aí a gente pode então assim visitar as linhas do arquivo beleza mas antes da gente seguir avançando né isso aqui é eu tô pensando em voz alta e conversando com vocês né antes da gente seguir avançando seria interessante a gente conversar um pouco sobre qual vai ser a nossa estratégia pra resolver esse problema aqui tá uma estratégia que eu quero propor a estratégia de escalonamento de tarefas né pra uma linha de produção manual a estratégia de alocar primeiro as tarefas de maior tempo né que sejam é que respeitem a a regra de pré-requisito no caso aqui né o nome que a gente dá pré-requisito certo então a minha pensando em voz alta né minha estratégia seria primeiro ordenar essa lista aqui por carga horária ou carga horária né até podia mudar mas agora eu já exportei enfim né ordenar por carga horária a lista do maior pro menor notem que a gente vai ter várias disciplinas né que tem a mesma carga horária mas tudo bem né tudo bem vamos ordenar do maior pro menor aí depois que eu ordenar por carga horária eu pego a primeira disciplina e olho se eu tenho os pré-requisitos né se eu já cursei as disciplinas que eu posso que eu preciso né pra poder liberar aquela se não eu vou pra próxima e assim por diante tá assim que eu encontrar uma pra qual eu tenho todos os pré-requisitos por exemplo né na primeira passada é se eu tiver calculo A eu não sei se 90 se 90 vai ser o maior número acho que é né tá eu não vejo nada maior que 90 aqui então por exemplo calcular seria um candidato aí pra primeira disciplina então tem 90 horas né tá e não tem pré-requisito beleza posso fazer essa disciplina certo aí eu vou eu vou alocar os eu vou ver se os horários que eu preciso alocar já não estão alocados pra aquele semestre e eu faço isso até completar todas as horas que eu tô disposto a cursar naquele semestre por exemplo 240 horas então eu preciso dessa variável também né tô pensando aqui eu preciso saber qual é o número máximo de horas que eu vou disponibilizar por semestre né e eu repito o processo daí respeitando então vou somando a carga horária respeitando pré-requisitos eu tenho que ver se eu atendo os pré-requisitos eu tenho que ver também se eu tenho os horários disponíveis né e eu vou falar um pouco mais depois sobre pré-requisitos e horários disponíveis tá mas assim já adianto pra vocês que o interessante é que a gente vai percorrer essa lista de disciplinas num laço pode ser um laço for por exemplo um laço while né a gente vai fazer um laço que vai percorrer a lista de disciplinas e pra cada disciplina a gente vai percorrer ainda a lista de pré-requisitos né que aqui na tela tá aparecendo os pré-requisitos únicos mas às vezes é dois às vezes vai ter três pré-requisitos né então eu tenho que percorrer os pré-requisitos pré-requisitos e percorrer também a lista de horários disponíveis tá então eu vou ter laços dentro de laços ou seja quando eu vou percorrendo as disciplinas pra cada disciplina eu tenho que percorrer os pré-requisitos e percorrer os horários né outra coisa que eu tô pensando em voz alta que vai ser interessante também é que no caso do pré-requisito tá eu tenho que ter o pré-requisito já pra poder cursar a disciplina então eu vou ter um conjunto de disciplinas que eu já cursei e daí por exemplo se eu já cursei a disciplina 1 e a disciplina 9 eu posso liberar a 14 né porque ela depende da 1 e da 9 então no caso da coluna D eu vou ter que ter uma lista de disciplinas que eu já cursei ou um conjunto de disciplinas que eu já cursei eu tenho que poder consultar se essas disciplinas aqui estão lá já pra coluna E é o contrário porque pra eu poder cursar por exemplo essa disciplina aqui né eu tenho que ter esses horários disponíveis então eu vou ter que ir alocando também em outra variável todos os horários que eu já estou usando e ver se os horários que eu quero usar agora estão todos livres quer dizer eu não posso estar já usando nenhum dos horários que eu usei então onde na coluna D eu vou verificar se o 1 e o 9 pertencem ao conjunto já pra poder liberar essa disciplina na coluna E eu vou ver se 2, 1, 0, 30 2, 1, 0, 30 2, 1, 1, 30 4, 1, 0, 30 4, 1, 1, 30 se esses números não estão na lista de horários já alocados pra aquele semestre tá e aqui vai ser assim vitalício né digamos eu cursei uma disciplina não posso discursar ela não posso desfazer essa eu já cursei então uma vez que eu cursei uma disciplina isso vai servir pra o resto do curso né já os horários vão valer só pro semestre quando começar um novo semestre eu esvazio e daí começo de novo tá essa é a ideia aqui desse probleminha certo vamos ver então vamos lá como é que a gente vai resolver isso aqui bom primeiro vamos ordenar então isso aqui né ordenar as linhas eu vou descartar já a primeira linha não me interessa a linha do cabeçalho eu sei o que eu quero tá então eu não vou usar cabeçalho tá pra separar como é que a gente pode fazer isso aqui eu tô pensando que a gente poderia por exemplo fazer uma lista de listas ou fazer uma lista separada pra cada coluna e várias formas aí de lidar com esse com esse problema né uma forma também seria uma lista de dicionários né onde eu tenho um dicionário é pra cada linha onde eu tenho os valores são o índice o nome da disciplina etc etc né seria uma forma também de fazer tá é se eu fizer listas separadas na hora de tentar ordenar essas listas eu vou ter o problema de que eu tenho que ordenar todas elas é junto né eu tenho que manter a ordem delas tá é então eu tenho que cuidar pra que pra que eu não esculhambe né a ordem certo então pra evitar problemas eu tô pensando que o mais interessante nesse momento vai ser fazer pode ser uma lista de listas né onde eu vou ter que quebrar por enquanto né isso é uma lista de strings né então isso aqui é uma string isso aqui é outra string né é podia fazer só uma lista de listas tá então essa string vai virar uma lista tá e daí a gente ordena ela aí fica tranquilo de ordenar tá como é que a gente vai fazer pra transformar essa string numa numa lista né pra isso a própria string tem um método tá que eu vou mostrar aqui embaixo olha deixa eu apagar isso aqui que isso aqui vai atrapalhar um pouco por exemplo se eu tiver uma string assim um, dois, três separado por vírgulas né se eu chamar o método ponto split e passar como separador é o parâmetro agora né então o objeto string ele tem um método split pra que serve esse método? pra separar essa string em substrings tá e o que ele vai fazer é criar uma lista de substrings buscando usar esse parâmetro que eu passei aqui como é argumento da função né usar isso como separador tá então vamos lá executando isso olha eu tenho uma lista de três strings por que que eu disse string e não caracter porque em python né não existe esse essa diferença tá em c a gente tem o caractere e tem a cadeia de caracteres né que é a string aqui em python é sempre uma string tá então mesmo com um caractere ele já se comporta como string posso concatenar posso endereçar e tal inclusive a string vazia tá isso é só duas aspas sem nada dentro né bom quando a gente faz esse split então a gente separa por vírgulas beleza vamos tentar então fazer o que vamos tentar separar então cada linha né como é que eu posso fazer isso bom eu posso fazer um laço né ou seja vamos apagar aqui de novo como é que eu fiz o laço antes pra cada linha em lines né eu posso calcular line ponto split vírgula tá agora isso aqui teria que gravar em algum lugar certo e isso aqui que eu gravei em algum lugar nesse A por exemplo eu vou fazer pra cada linha e daí eu tenho que botar ele numa lista por exemplo né eu tenho que pra construir uma nova lista então eu vou dar um eu vou dar um append né eu vou ter uma lista de dados por exemplo e eu vou dar um append append é quando a gente inclui alguma coisa ao final da lista né desse A tá eu tenho que criar essa lista dados ela não existe então eu tenho que fazer né dados igual por exemplo lista aqui eu criei uma lista vazia tá outra forma de criar uma lista vazia é só botar os dois colchetes assim certo isso aqui é uma lista vazia tá é a mesma coisa tá construir esse é o construtor do objeto lista é uma lista vazia e daí pra cada linha das minhas linhas do arquivo eu vou separar por vírgula então eu vou ter uma lista de strings e essa lista de strings vai ser um um elemento dessa minha lista dados então a lista de listas de strings certo é uma lista onde cada elemento é uma lista de strings tá então uma lista de listas onde cada elemento é uma lista que é uma sublista cada elemento da lista principal é uma sublista que representa aquela linha né outra coisa que eu posso fazer é indexar né quando eu tenho uma lista tá digamos que isso aqui é a minha lista x né é se eu não quero pegar o primeiro elemento eu posso fazer assim do segundo em diante o primeiro é zero né o que é x0 x0 é 1 né primeiro elemento pra não confundir vamos botar aqui ó 10 20 30 40 50 60 né agora x0 é 10 né o x1 é 20 certo é se eu quero endereçar um intervalo por exemplo eu quero do segundo até o fim eu ponho x1 2 pontos ele vai ser a sublista 20 30 40 50 60 tá se eu quero fazer do início até o penúltimo aí eu uso o número negativo menos 1 ele vai parar no 50 certo 10 20 30 40 50 ou eu quero do segundo até o penúltimo posso fazer intervalos né tá então a gente pode é assim fazer o que a gente chama de slicing de listas tá e tu pode contar positivo aqui também tá então é não precisa ser negativo negativo conta de trás pra frente positivo conta de frente pra trás né sentido direto notem que o último número ele é sempre um depois do último tá então 0 1 2 3 4 o elemento o quarto elemento seria o 50 mas ele imprimiu só até o 40 por quê? porque ele não inclui o último tá em python sempre que tu endereça intervalos tá o primeiro é inclusivo o segundo que é o início ele é inclusivo o final ele não é inclusivo tá ele não inclui o último elemento tá isso aqui tem que ter cuidado tá então por exemplo se eu quero ignorar o cabeçalho dessa minha a primeira linha do meu arquivo lembra que é uma lista de strings onde cada string é uma linha então a primeira o primeiro elemento dessa lista é a primeira linha do arquivo eu posso nesse laço mesmo olha eu posso ignorar eu posso dizer for line in lines mas começando do segundo elemento até o final olha que interessante aí aqui o que que ele vai fazer ele vai ignorar a primeira linha e ele vai separar por vírgulas e dar um append em dados vamos ver como é ficou dados então uma lista de listas certo a primeira lista tá aqui aí o primeiro elemento vai até fechar o colchete de dentro olha até aqui essa é a primeira linha na verdade é a minha segunda linha do arquivo já é a primeira linha de dados eu ignorei a primeira linha do arquivo que era a linha de cabeçalho e nota que é tudo string tá tudo separado por aspas então a string do dígito 1 a string cálculo a a string dos dígitos 9 e 0 uma string vazia quer dizer não tem dependência e assim por diante tá beleza agora então eu vou querer fazer o que bom é esse índice aqui na verdade tudo que é número né eu quero converter pra número ah e tem outra coisa eu quero remover eu quero remover essa última esse último caractere que é a nova linha também então da mesma forma que eu fiz aqui em cima pra remover a primeira linha do meu arquivo eu posso remover o último caractere de cada linha também antes de fazer o split olha eu posso dizer que eu pego do início até o penúltimo lembra pra cada linha agora não tem o barra n ali olha tá beleza então agora tá já sei então o que eu quero fazer eu vou ter um probleminha quando eu quiser converter agora esses números pra inteiros eu vou ter um probleminha quando eu tiver uma coisa vazia assim né talvez eu tô já pensando aqui se isso aqui vai ser um problema ou não tá mas vamos por partes né não vamos não vamos se preocupar com uma coisa que não um problema que não chegou ainda não tanto ainda né vamos vamos converter então agora cada um desses pra o seu formato tá eu poderia assim ó como isso aqui já é uma lista como isso aqui é uma lista né o retorno esse A né vai ser uma lista tá pra cada linha do arquivo o que eu posso fazer é ao invés de receber em A eu posso já receber separado em variáveis né eu tenho o ID o Python permite isso né eu tenho o nome da disciplina eu tenho a carga horária né eu tenho os pré-requisitos vamos chamar de PR e eu tenho os horários H H S vamos pôr pra ficar no plural né 1, 2, 3, 4, 5 colunas né índice nome da disciplina carga horária pra requisitos e horários beleza aí por que que eu posso fazer isso tá porque em Python tu pode fazer isso né tem por exemplo é 10 é teste um logístico 1, 2, 3 eu posso dizer x, y, z igual a 10 teste 1, 2, 3 e daí se eu mandar imprimir x ele é 10 né se eu mandar imprimir y ele é teste ah se eu mandar imprimir z ele é 1, 2, 3 ah então eu posso fazer isso desde que né eu saiba né que eu vou ter sempre 5 elementos né note que esse split ele isso aqui vai dar errado se eu tiver uma linha onde uma vírgula tá faltando já não dá certo tá por isso o cuidado que eu tive também de separar com ponto e vírgula esses horários essas dependências porque se eu botasse vírgula aqui dentro eu ia ter um outro problema pra resolver tem solução dá pra fazer mas é um pouquinho mais difícil tá e eu teria que usar talvez uma biblioteca externa que eu não queria tá então eu tô separando por vírgulas beleza eu sei que vou ter sempre 5 tranquilo vamos colocar o id né o id vai ser um inteiro eu posso transformar ele num inteiro fazendo isso né transformar num inteiro isso é um cast que a gente chama tá ele era uma string quando eu dou int da string ele vai transformar num inteiro tá aqui eu tenho que ter um cuidado tá pelo seguinte vamos escrever aqui vamos dizer que eu tenho uma string que é 90 tá 90 é uma string tá aí digamos que eu quero transformar em inteiro int 90 vai desaparecer as aspas vira um número inteiro certo tranquilo mas se eu tiver por exemplo uma um vazio ele vai dar um erro ele não aceita ou se tiver uma coisa tipo 90 escrito em por extensos também vai dar erro eu preciso ter um número válido tá inclusive eu acho que ele vai dar um erro se eu botar 90.3 né porque isso aqui é ponto flutuante não é inteiro ó também não aceita tá então tem esse 90 ou 91 ou um número inteiro tá então o ID e tudo né que eu tentar converter pra inteiro aqui eu tenho que cuidar que seja mesmo o número inteiro tá convertir o ID o nome eu vou deixar assim né vai ser só pra visualização a carga horária vai ser o inteiro também tá aí o PR a lista de prioridades aí vai ser uma outra lista puxa professor mas é uma lista dentro de uma lista dentro de uma lista sim sim então pra cada linha onde eu tiver desculpa eu falei prioridades dos pré-requisitos né pra cada linha onde eu tiver pré-requisitos eu vou ter ainda uma sub sub lista a lista da lista da lista que é a lista de pré-requisitos tá então meu PR eu vou transformar de uma string pra uma lista de pré-requisitos ela é separada por ponto e vírgula né então eu posso fazer um PR ponto split usando ponto e vírgula então eu vou ter uma lista de pré-requisitos tranquilo é entretanto esse PR tá ele ainda vai ser uma lista de strings certo então pra cada string eu quero transformar num inteiro também tá aqui eu podia fazer um outro laço tá mas assim como é uma coisa é é só uma lista de inteiros simples não tem mais sub lista aqui dentro felizmente né eu posso usar uma conversão usando lista dinâmica tá eu posso fazer uma regrinha como é que é a lista dinâmica né a gente abre um a gente cria uma lista fazendo o que né eu criei agora pouco 10, 20, 30, 40 isso é uma lista estática né assim eu criei uma lista certo um outro jeito de criar uma lista usando uma função por exemplo eu posso dizer que é é x pra x no range é 4 né ou 5 0, 1, 2, 3, 4 criei uma lista né o que que é esse x for x isso aqui é um laço quer dizer que eu vou esse aqui é que nem um laço for normal né o meu x vai iterar usando essa regra e vai até desse jeito poderia ter sido feito tá de qualquer jeito que tu como tu faz um laço for normal e aqui é a regra pra cada elemento dessa lista que eu tô criando então por exemplo se eu tiver 10 vezes x né ou se eu quiser transformar numa string cada elemento tá então aqui eu posso fazer isso isso aqui é uma lista tá então eu posso dizer for x in nessa lista eu vou fazer int x isso aqui vai ser uma lista dinâmica tem que ter o colchete tá olha essa estrutura como ela é parecida com essa aqui só não é eu não tô usando o range né tá e o hs a mesma coisa é as cargas horárias só que aqui eu tenho ainda mais um probleminha que eu vou ter uma lista agora sim né uma lista de listas porque eu posso ter mais de um é mais de uma turma né então eu vou primeiro separar por espaços cada turma é separada por espaço né e é só em alguns casos mas tudo bem então eu vou pegar aqui é como é que a gente vai fazer um chá de turmas né pode ser hs.split com espaços certo e daí pra cada turma pode ser que só tenha uma né eu vou eu tenho que criar uma lista vazia né antes é vou chamar de hs mesmo então meu hs agora ah não posso sobrescrever né turmas eu não queria usar português também né como é que a gente vai fazer deixa eu pensar vamos dizer assim opts de opções né e vamos fazer o seguinte eu vou ao invés de criar turmas vamos fazer assim for vou chamar de x em opts vamos criar um desculpa aqui vamos criar uma lista vazia tá e daí pra esse hs aqui eu vou separar ele com o espaço então o x vai ser cada quando a gente olhar aqui olha por exemplo isso aqui o que eu tenho né eu tenho esse trem grande aqui de números né esses números aqui separados por ponto e vírgula e daí eu tenho um espaço na verdade aqui ele tá quebrando uma nova linha porque na minha planilha ele tá com quebra de linha mas é um espaço então depois do 60930 tem um espaço e daí tem um outro número comprido e daí tem um espaço de novo tá então aqui tem um espaço aqui tem um espaço certo e aqui tem aqui e aqui tem um espaço então eu vou acabar quando der um split separando por espaços eu vou ter uma lista com esse elemento depois outra lista com esse elemento depois outra lista com esse elemento esse é o meu x certo cada um cada linha dessa dessa célula aqui vai ser o meu x tá que tá aqui tá e daí é pra cada y em x ponto split aí eu vou separar por ponto e vírgula tá então pra cada turma eu vou adicionar uma lista uma outra lista aqui dentro vazia certo e pra cada horário eu vou nessa lista vazia vamos pegar ali o último endereço dela a última lista por exemplo eu vou dar um append desse horário convertido pra um número inteiro tá isso aqui é uma estrutura bem complexa né de entender tá mas depois eu vou tentar voltar aqui e explicar um pouquinho mais devagar tá então ficou três laços né porque eu tenho as linhas certo aí nas linhas eu vou ter a célula onde eu tenho as turmas separadas por espaço e pra cada turma eu tenho os horários daquela turma separado por ponto e vírgula né e daí o que eu tô fazendo é pra cada pra cada linha eu vou ter as opções que são as turmas né e daí eu vou adicionar uma opção vazia é uma lista de listas né e nessa nessa lista nessa última que foi adicionada eu vou adicionar os horários certo e daí quando eu der o append eu vou fazer isso aqui na forma de uma lista eu vou dar eu vou colocar o id a carga horária o nome vamos botar em inglês né o nome primeiro nome depois carga horária né pr e aí o hs eu chamei de opts né mudei o nome dele tá 1, 2, 3, 4, 5 vamos ver se isso aqui funciona ele deu um erro vamos ver o erro ah olha lembra que eu falei pra vocês quando a gente tem um elemento vazio o que que acontece né aqui no caso nas prioridades quer dizer que eu tô tentando fazer um int eu dei o split ele retornou uma string vazia né e daí não ele não consegue fazer isso certo então tá beleza beleza eu tenho que fazer um teste pra ver se ela tá vazia né eu acho que é essa a minha saída tá então isso aqui pode ser feito numa linha também tá a gente pode fazer o seguinte olha eu vou dizer que isso vai ser uma lista vazia e se é pr for igual a uma string vazia é se não aí ele retorna essa lista aqui tá esse é um teste de uma linha também que é permitido fazer em python tá ele vai retornar uma lista vazia é se isso aqui for verdade se não ele vai retornar essa conta que eu tinha feito já antes tá e o que me faz pensar é que aqui também pode ter um problema né vamos ver talvez não porque aqui nunca acontece de estar vazia todas as turmas tem horários né vamos ver é não deu erro bom se eu tiver sorte deu certo vamos ver aqui print dados olha aí então como é que ficou né é uma lista de listas de novo né onde a primeira cada lista é uma linha então aqui é uma linha por que que eu sei que aqui é uma linha eu já tenho um olhar né eu tenho um olhar voltado pra isso né então é nem sempre nem todo mundo vai estar enxergando já como eu enxergo né eu abri esse colchete é mais de fora então essa é a lista principal de todos os meus dados então aqui estão as linhas né e cada linha abre uma lista quando é que fecha esse colchete né não é aqui porque abriu de novo aí fechou fechou aquele que de recente aberto aí abriu abriu tem que fechar duas vezes de novo fechou fechou aí aqui fechou a terceira vez aí fechou aquele lá né tá então eu tenho que olhar a correspondência dos colchetes né isso aqui é a primeira linha de dados e daí isso aqui é a segunda linha de dados né começa aqui e vai até até aqui né e e pra cada linha de dados eu tenho olha não tem mais aspas então aqui é o inteiro que é o índice o nome aí que sim tem aspas né o nome da disciplina a carga horária inteiro também a lista de dependências aqui tá vazia mas é mais adiante a gente tem olha quer ver aqui os horários né vamos adiante ó cálculo B por exemplo né tem uma lista de um elemento que é o 1 que é o cálculo A né que é a dependência e as opções de horários nesse caso é uma lista de listas essa lista de listas só tem uma lista que é um horário mas física né aqui ó física 2 é uma lista de listas tem o primeiro horário vem até aqui o segundo horário até aqui e o terceiro horário até aqui as 3 turmas né com seus 1, 2, 3, 4, 5 horários né 5 horas né semanais tá talvez talvez fique mais fácil de visualizar né se eu imprimir assim né dando uma nova linha tá então eu gostei acho que isso aqui vai resolver o meu problema tá beleza então agora eu já tenho os dados de uma forma que eu consigo acessar cada elemento ver o que ele tem o que significa ele né agora eu quero ordenar tá pra ordenar eu não faço isso toda hora em python então eu não sei se eu vou lembrar agora senão a gente abre uma aba e olha aqui na internet né mas se eu não me engano vamos ver se eu vou lembrar eu uso dados .sort aí eu tenho que dizer o que que eu vou usar na hora de ordenar né aí eu tenho que então pra isso eu uso o parâmetro chave a chave de ordenação vai ser aí eu se eu não me engano a palavra alfa era alfa era delta eu não lembro agora era alfa né alfa x não lembro lambda lambda né lambda x lembrei lambda x né o que que é esse lambda x ele tá essa lista o x vai ser o elemento da lista e eu quero ordenar de acordo com o elemento o elemento x vai ser essa sublista certo e daí pra cada elemento aqui a minha chave de ordenação vai ser o x na posição cargo horário ou seja é zero é o id um é o nome dois né zero um dois dois é cargo horário tá é isso aqui e eu quero também passar esse reversed igual a true que ele vai ordenar de trás pra frente daí né ele não retorna valor nenhum tá ele vai ordenar a lista no lugar então vai ser a mesma lista mesmo nome o resultado vai ficar ordenado do maior pro menor alguma coisa eu errei reverse ah reverse eu acho tá beleza tá então for dado em dados print dado olha todas de 90 horas primeiro a todas de 75 todas de 60 né todas de 45 e todas de 30 ficou em ordem né vamos pro nosso algoritmo agora então tá pro meu algoritmo que eu quero fazer é o seguinte bom eu tenho que saber quantas disciplinas eu tenho porque eu tenho que cursar todas né então eu acho que eu vou fazer um while eu sei total de disciplinas vai ser o número de linhas né então é total é igual acho de total tá lendo dados é a quantidade de dados e a quantidade de disciplinas tá esse é meu total tá então eu tenho esse total de disciplinas pra cursar além disso eu tenho uma que nem eu falei né o meu problema é que eu tenho uma disponibilidade limitada todo semestre né então o que eu preciso fazer é decidir o limite né limite do semestre vamos botar 240 horas por exemplo tá e aí eu vou ter que fazer a minha alocação semestre semestre então vamos chamar por exemplo de plano eu vou ter um plano de curso que vai ser uma lista das disciplinas que eu vou fazer cada semestre pode ser vamos botar uma lista vazia tá e eu acho que eu posso ter também as minhas cursadas porque eu vou ter que ver as dependências né cursadas é vai ser uma lista também vazia de todas as disciplinas que eu já cursei tá então a ideia do plano é ser uma lista de listas onde eu tenho uma lista de disciplinas de cada semestre meu limite é 250 horas por semestre e as disciplinas cursadas vão ser todas as disciplinas que eu já cursei e eu posso fazer então o while né curso len né o cumprimento de cursadas menor do que total enquanto eu não cursei todas eu vou ficar aqui dentro beleza tá daí cada vez dentro desse while toda vez eu vou ter que percorrer essa lista várias vezes né percorrer essa lista de disciplinas em ordem né já tá em ordenada vendo quais que eu posso cursar certo então é for dado em dados né isso a gente já fez algumas vezes pra imprimir antes né daí pra cada uma delas eu vou ver tá se eu não cursei ainda ela é uma candidata certo então acho que a primeira coisa que eu posso testar é se é bom eu posso primeiro abrir né isso aqui eu podia já abrir direto também né eu posso fazer assim tá ou eu posso até já abrir direto aqui ó tá aí eu vou então primeiro eu posso testar se o id dessa disciplina não está no na lista not in né cursadas eu queria aqui deixar em inglês tá limit done eu não queria botar plane vamos botar semesters aqui eu vou chamar de data né igual dentro da planilha ficou em português mas assim não é legal ficar misturando língua né então vou botar aqui total é em inglês tá então aqui é done beleza data data tá vou dar isso aqui de novo funcionou isso aqui de novo funcionou tá então aqui se o id não está nas cursadas beleza então é uma disciplina que eu é uma disciplina que eu posso cursar certo eu estou percorrendo todas elas estou olhando uma por uma tá então essa aqui é uma disciplina que eu não cursei ainda eu vou querer cursar tá aí eu vou ter que ter uma variável aqui que vai avaliar o número de horas que eu ainda tenho nesse semestre tá que me fez pensar também que toda vez que eu entrar nesse laço eu tenho que criar um novo semestre então aqui nesse laço eu acho que antes aqui eu vou ao invés de criar de vazio eu posso fazer uma lista com uma lista vazia dentro e esse é o meu primeiro semestre certo acho que é isso tá e eu vou ter também a carga horária do semestre né então a carga horária hours left vamos chamar assim as horas que eu tenho disponíveis tá eu vou ter todo o limite no início eu tenho o semestre vazio sem nenhuma disciplina e eu tenho todo o limite de horas tá e a minha lista de disciplinas cursadas vai ser vazia então uma lista de listas onde a primeira lista tá vazia que vai ser onde eu vou preencher as disciplinas do semestre eu vou ter todas as horas disponíveis tá então agora então enquanto eu não tiver feito todas as disciplinas o que eu vou fazer eu vou percorrer toda a minha lista vou ver se o ID não está entre as cursadas não tá eu quero ver se o tempo né então se a carga horária if ch é menor do que hours left tá então eu tenho que ter horas disponíveis ainda né isso aqui podia ser um end certo o que mais tá bom se essas duas condições satisfazem eu tenho que ver se eu tenho os pré-requisitos né então pra cada pré-requisito é que esse SPR é uma lista de pré-requisitos né então eu tenho que ver cada um deles se todos estão dentro da minha lista de disciplinas cursadas certo o que que eu vou fazer eu posso daí pra fazer isso é eu vou usar uma flag o que que é uma flag eu vou abrir aqui um parênteses pra gente entender como é que funciona uma flag suponha aqui que tem uma lista de frutas tá banana é laranja abacaxi é uva e vamos repetir aqui banana e o que mais melancia tá essa é uma lista de frutas vou chamar de frutas frutas tá o que vai acontecer é digamos que eu quero ver se tem banana nessa lista eu quero ver se existe banana nessa lista qual o problema se eu testar tá tem banana vai dar que sim mas depois eu olho o próximo elemento tem banana vai dizer que não como é que eu vou ter eu preciso ter uma forma de gravar na memória que eu encontrei uma banana certo pra isso a gente usa flags então eu vou assumir que não teve uma banana vou dar um flag igual a falso e daí pra cada fruta nas frutas que eu tenho eu vou ver se a fruta for a fruta que eu tô procurando no caso banana eu vou dizer que encontrei flag igual a true o que que vai acontecer basta você encontrar uma vez a banana que o flag vai ser true se eu não se eu não encontrar a banana nenhuma vez ele vai seguir falso tá aí eu vou só testar então if flag se for true né eu vou dizer tem banana se não não tem banana tá então ele disse que tem banana agora se eu quero testar se tem não sei uma outra fruta agora limão tá quer dizer que não tem banana né aqui tinha que ser a fruta que eu tô procurando no caso é procura igual a limão vamos dizer que essa aqui é a que eu tô procurando que é uma variável agora né não não tem tem ou não tem né eu disse que não tem limão se eu colocar aqui laranja vai dizer tem laranja certo então esse tipo de estrutura aqui é uma estrutura muito comum em programação uma flag tá é isso aqui que a gente vai fazer aqui em cima pra verificar se eu atendi os requisitos tá então o que eu vou fazer eu vou primeiro supor que eu não atendi flag igual false ou vou supor que eu atendi deixa eu pensar um pouco basta eu encontrar uma que não atende né basta encontrar uma que não atende que eu vou dizer que é que não atende tá eu tenho que ter todos os pré-requisitos não adianta ter só alguns né então dizer que é primeiro falso começa com falso aí pra cada pré-requisito né pra cada disciplina vou chamar como isso agora pra cada pré-requisito em pr na minha lista de pré-requisitos tá if not p em done flag igual vou botar true né true eu vou dizer false quer dizer que ele não atende o pré-requisito tá ao invés de flag eu posso chamar aqui meet requirements ou meet requirements né meet requirements igual igual true meet requirements igual false aí se eu passar todos esses laços e todas estiverem todo p estiver na lista done isso nunca vai ser verdade e eu nunca vou mexer no valor de meet requirements ele vai ficar true até o final ou seja ele percorre toda todo esse laço todos os pré-requisitos e não vai ter mexido o valor tá aí eu posso testar aqui if meet requirements tá ele então agora ele atendeu os pré-requisitos agora tem que ver o horário então tem que ver os horários que eu já estou usando certo no semestre então pra cada semestre também além do limite das horas disponíveis né eu vou ter também o a minhas horas semanais né weekly schedule por exemplo né vou criar uma lista pra cada semestre uma lista das minhas cargas horárias semanais eu vou criar uma lista só eu vou apagar ela depois eu não vou gravar tá não vou depois examinar não vou gravar na memória eu vou usar só pra gente calcular quando a gente tá alocando as disciplinas depois a gente apaga mas poderia tá gravar certo uma lista vazia tá e daí aqui eu quero fazer o oposto agora lembra que eu falei que era o oposto eu vou usar uma flag também pra ver agora se nenhum dos horários que eu preciso usar pra essa disciplina já está usado mas aqui vai ser um pouco mais complicado porque eu vou ter pra algumas disciplinas como aquelas de física mais de uma opção então eu tenho que ver pra cada opção dessas né se eu consigo se eu consigo usar o horário ou não né pra cada uma das opções de horários tá então é um nó né é um nó na cabeça a gente resolver isso aí vamos lá eu atendi os pré-requisitos pelo menos né e aí e agora o que que eu faço então eu vou ter na verdade os pré-requisitos são atendidos não importa qual mesmo que não atenda o horário o pré-requisito vai estar sempre atendido se eu já atendi ele não vai desatender né ele vai continuar atendido certo então pré-requisito eu não preciso mais verificar então na verdade pra cada opção né for opt in opt para cada uma delas né aí aqui eu vou só pegar a primeira tá o que na verdade vai deixar um ponto vai ser um ponto fraco no meu algoritmo porque ele só pega a primeira opção e pode ser que dê conflito com depois com outra disciplina e ele vai ser burro ele não vai trocar entendeu ele vai pegar aquela primeira opção e era isso tá podia ser um pouco mais esperto né mas não vai ser eu vou pegar só a primeira opção nesse caso tá eu só quero ver se ele atende e vou alocar já a primeira a primeira disciplina tá bom então pra cada uma dessas opções eu quero ver o que se todos os horários estão disponíveis então pra cada aí então for pra cada horário em opt eu quero primeiro eu quero ter uma flag né no conflict igual a true aí eu vejo se aquele horário já está ocupado in in weekly scad se eu encontrar esse horário já ocupado no meu weekly scad eu vou dizer que no conflict é false que eu tenho conflito né se não eu fui até o final beleza tá e isso é dentro do laço então esse laço eu vou eu vou fazer isso aí eu vou continuar fazendo toda vez que eu encontrar o conflito né então if no conflict se não teve nenhum conflito eu posso adicionar essa disciplina finalmente né eu vou dar um break porque eu posso quebrar esse laço vou sair fora desse laço certo e daí eu saindo fora do laço eu vou adicionar disciplina pra adicionar essa disciplina eu tenho agora que ocupar o semestre né eu vou ter que então vamos por ordem né eu vou botar no meu done na minha lista done eu vou dar um append dessa disciplina que é id certo se eu não esqueci ainda né porque tá dentro desse laço aqui né eu vou depois que eu coloquei no done no meu semesters no último semestre né o último que eu tô adicionando né eu vou dar um append dessa disciplina ela vai ser nesse semestre aqui o que mais no meu weekly schedule né eu tenho que gravar tá esse h vai ser o último h que eu olhei tá então aqui em python até funciona tá aí eu não posso não posso usar o mesmo nome né ah não é isso aqui tá como eu dei um break quando eu encontrei que não tinha conflito a primeira vez que eu encontrei sem conflito eu vou quebrar esse for eu vou dar um break e o valor de h vai ser o último horário que eu encontrei né os últimos último horário e o apt também vai ser o último né então o que me interessa é esse apt aqui eu vou alocar todos esses horários do apt tá então no meu weekly scad eu vou dar um apendo de todos os apts de todos os horários do meu apt aqui tá então como o apt é uma lista e o weekly scad é uma lista eu posso concatenar nessa lista o meu apt tá tô concatenando a lista de horários agora que que eu já aloquei porque eu peguei essa disciplina certo o que mais? mais alguma coisa? ah e as horas disponíveis eu vou ter que reduzir minhas horas disponíveis né então o meu como é que era o nome? hours left né no semestre vou subtrair é o que? vou subtrair as horas o ch né que é a carga horária desse dessa disciplina que eu testei aqui tá beleza beleza tá agora eu tô pensando o seguinte e eu faço isso e repito e repito certo pra cada disciplina que eu posso cursar depois que eu aloquei todas que eu podia quer dizer que eu passei esse laço e aloquei todas que eu podia eu tenho que começar um novo semestre né então pra cada laço cada vez que eu dou uma passada desse eu leio os meus dados aqui né cada vez que eu passar todos os meus dados né lendo eles certo todas as minhas disciplinas eu vou fechar o semestre porque eu não vou atender dependência no próprio semestre eu não tô considerando isso uma codependência no mesmo semestre tá então eu preciso atender a dependência no semestre anterior né então tá depois que eu fechei esse laço eu já tenho então um semestre fechado certo então fora desse laço quando eu encerrar esse laço eu posso já adicionar um novo semestre então na verdade eu tô me dando conta que eu posso só deixar isso aqui vazio e antes de abrir o laço toda vez que eu for abrir o laço eu vou dar um semesters ponto append vazio uma lista vazia certo eu vou apagar meu weekly é scad porque pra um novo semestre esse aqui eu posso apagar então né e as minhas horas disponíveis vão ser todas também posso mover isso aqui pra baixo acho que é isso meu dano eu nunca vou apagar e o semestre eu vou sempre dando uma pena de um novo de um novo eu sempre endereço né eu vou eu vou clicar no último as disciplinas que eu puder é isso provavelmente esqueci alguma coisa né vamos ver se isso aqui funciona aqui eu já ordenei vamos ver aqui tá deu algum erro ah não é cursadas agora eu mudei o nome é done tá não deu erro nenhum vamos ver se a resposta faz sentido vamos ver semesters né o nome então eu vou demorar um dois três quatro cinco seis sete sete anos e meio pra cursar engenharia dessa forma tá cada linha aqui né é um semestre certo cada linha um semestre eu começo cursando o que cálculo um cinco e sete eu podia ter colocado na verdade ao invés do id colocado o nome né ia ficar mais interessante já que eu tenho o nome tá eu começo cursando cálculo algoritmos de desenho técnico depois cálculo b álgebra linear engenharia econômica né depois física 3 física 1 e sistemas digitais como assim física 3 né aposto que o que acontece é que física 3 ela depende do 8 8 é só cálculo b olha então eu posso calcular como ela é uma disciplina de 90 horas e a disciplina física 2 é 75 ele começou com física 3 olha que interessante já que atendia o pré-requisito né então física 3 física 1 e sistemas digitais depois física 2 estrutura de dados e cosciência diferenciais a introdução ao curso né depois mecânica dos sólidos microcontradores informática industrial e metodologia científica e assim por diante montou o semestre inteiro tá se eu quero saber quantos quantos semestres vai demorar né quinze semestres sete anos e meio né e se eu tivesse mais tempo se eu botasse aqui então 360 horas por semestre olha o que vai acontecer agora eu posso eu posso cursar mais disciplinas né por semestre e no final eu vou cursar o curso inteiro em nove semestres agora já ficou mais interessante né quatro anos e meio certo tem um planejamentozinho aqui de como cursar esse curso em quatro anos e meio tá bom quem conseguiu acompanhar é eu encerro pode encerrar por aqui tá é eu queria retomar alguns detalhes tá essa parte aqui olha essa parte talvez tenha ficado complicado de entender né do é a parte mais difícil de entender eu acho deve ser essa da é carga horária dos horários dos conflitos de horários porque eu tenho é eu tenho mais de uma turma certo eu tenho que encontrar a turma que é não dá conflito conflito né o que acontece é que eu eu faço um laço eu fiz um uma solução meio gambiarra aqui né o que eu faço é que eu faço um laço pra todas as turmas possíveis e pra cada uma delas eu vejo se deu conflito ou não deu se não deu conflito eu paro eu encerro esse laço esse break ele encerra o laço mais de dentro na verdade esse aqui né não esse já já tinha saído é esse aqui então esse aqui tá esse laço ele fechou aqui ok então esse de fora esse break vai quebrar esse laço de fora ou seja assim que eu encontrar uma opção que não dê conflito ele para tá e o resto ele é igual aqui em cima então ele é como esse aqui olha ele começa dizendo aqui era o meet requires aqui é o no conflict esse é o flag né ele dá true e daí pra cada opção de horário que essa disciplina vai exigir é eu vejo se eu já tenho naquele semestre esse horário ocupado se eu tiver um ocupado eu vou dizer que é mentira isso aqui é não já não atende isso é falso basta encontrar um que não atende então eu podia otimizar o algoritmo já dizendo tá se eu encontrei um que não atende eu dou um continue o que significa isso quer dizer que ele nem vai seguir esse laço interno ele assim que encontrou uma que não atende ele vai pra próxima pra próxima turma né ele vai encerrar esse laço aqui também né tá ele quebra o laço daí né vai dar o mesmo resultado de antes só ele vai ser mais ele otimiza um pouco né na verdade no computador moderno tu não nota a diferença que é uma coisa muito muito rápida né de executar ok então esse é um problema aí bastante complexo mas assim relativamente simples ele não tem ele é complexo porque ele tem uma quantidade grande de dados né tem um semestre inteiro são dados reais né tem bastante informação aqui dentro certo claro que ele é complexo mas notem que é só laço for é if é flag é lista lista de lista não tem nada de muito complicado de de muito avançado vamos falar assim né em linguagem de programação é só um exercício o que que é programação aqui é um exercício de tu colocar conseguir manter na tua cabeça uma estrutura que tem hierarquias e não se assustar com ela conseguir olhar quando tem uma uma lista de listas de listas e um laço dentro de outro laço dentro de outro laço né tá pra alocação de tarefas em linhas de produção tá o que acontece é que ao invés das disciplinas eu teria as tarefas e os tempos delas eu não tenho a questão da dos horários das disciplinas né então isso aí não existe eu só tenho os pré-requisitos certo então toda essa parte aqui essa parte aqui olha não precisa né essa parte da questão dos horários não precisa a gente não não precisa olhar isso né pra alocação de tarefas numa linha de produção só precisa ver o tempo de ciclo né se o nosso tempo atende e se os pré-requisitos atendem tá é uma coisa um pouco mais simples tá espero ter ajudado eu sei que é complexo né enfim quem conseguiu acompanhar parabéns quem não conseguiu espero que tenha aproveitado pelo menos um pouco né e até a próxima oportunidade então até mais e aí e aí Obrigado.